Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, eu não sou especialista no assunto, não entendo nada, eu não sei a marca disso daqui, eu não lembro a marca dele, mas pelo que eu me lembro ele não veio manual de instruções nele, pelo que eu me lembro, eu não estou vendo a marca dele aqui em nenhum lugar, mas que eu me lembro ele não veio manual de instruções, então eu vou falar o jeito que eu uso, certo ou errado, não sei, mas está funcionando, então vamos lá, aqui a gente tem o rebitador, alguns deles vão ter essa partezinha aqui, daí é só apertar aqui, puxar aqui e solta, alguns deles, essa chavinha vai estar aqui, ela fica encaixada aqui, é só puxar, alguns outros ela fica solta na embalagem, às vezes vem em uma embalagem, essa chavinha é muito importante, então aqui, aqui está o alicate que você vai apertar, para você vai, quando você pega o rebite, você precisa saber que pontinha que vai encaixar nele melhor, essa daqui, por exemplo, está muito larga, então eu tenho que descobrir qual dessas pontinhas aqui fica melhor, está vendo, eu posso até encaixar aqui, nem preciso tirar, dá até para me encaixar aqui, que elas estão aqui, ela sai aqui, eu nem preciso tirar ela, vou ver qual que fica melhor, aqui fica muito larga, aqui já fica complicado, aqui já fica muito justo, até vai, essa daqui acho que até vai, até vai, não está indo bem sim, eu achei que essa daqui ia ser melhora, mas essa daqui acho que vai melhor, tá, então ó, não pode ficar muito larga não, tá, ó, então, quer dizer, essa daqui encaixou legal, então essa daqui encaixou legal, e só que está essa daqui na ponta, né, então eu preciso tirar, daí que eu vou usar a chavinha, ó, aí você tira, tira com a chavinha, tira com a chavinha, e agora eu vou tirar, aqui ela encaixou melhor, que foi essa daqui, né, ó, então eu vou tirar ela, você pode até tirar com a mão, o começo, e depois você finaliza com a chavinha, ó, então, ó, agora eu vou finalizar com a chavinha, dou uma apertada, agora a outra, eu coloco aqui no lugar da outra, para não perder, né, ó, está vendo, e agora, agora eu vou unir essas duas chapinhas aqui, tá, então o que acontece, esse aqui, você vai colocar aqui, gente, perdoem, está bastante barulho na rua, mas vamos lá, você vai colocar aqui, ó, né, ó, está vendo, você coloca aqui, na hora de colocar ali, mas não precisa colocar já, não, vamos ver aqui, ó, vamos unir as chapinhas primeiro, eu vou unir as chapinhas, ó, estou unindo as chapinhas, e aqui, eu vou colocar, ó, está vendo, essa parte aqui, essa parte aqui, que eu vou colocar, aqui, ó, porque ela, deixa eu ver se dá para aproximar um pouquinho melhor, para ver, ó lá, está vendo, ó, essa parte aqui, vou colocar, daí ela, tem uma bolinha aqui, que ela vai, o alicate vai puxar ela para trás, e daí vai prensar tudo, daí vai prensar tudo, tá vendo, e aqui, que eu coloco, que eu coloco o alicate, ó, aqui, aqui que eu coloco o alicate, ó lá, coloco o alicate aqui e vou, e vou apertando aqui, vou apertando, ó, vendo, vou apertando, e você abre e aperta, tá, ó lá, vamos lá, eu não quero deixar muito zoom, porque o zoom demais, às vezes, atrapalha também, então, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar, aí coloco o alicate e vou apertar, ó, vou apertar, ó, então, apoia firme aqui, ó, está vendo, ó, apoia firme e vou apertar, ó, já começou, ó, vou apertar, ó, tá vendo, ó, já começou a puxar a bolinha, tá vendo, ó, já começou a puxar a bolinha, ó, vou apertar mais, ó, ó lá, ó como puxou a bolinha, ó lá a bolinha ali, ó, tá vendo, ó, ó lá, ele foi puxando a bolinha para dar firmeza, ó, tá vendo, daí, ele não vai mais, daí o que que faz agora? Agora abre, ó, abre o alicate, tá, e ele vai ficar um espaço aqui, daí você, ó, vai ficar um espaço, você gruda de novo e, ó, pressiona de novo, tá, pressiona de novo, então, vamos lá, vou fazer uma pressão, já quebrou, tá, é normal, quebra mesmo, tá, aqui, ó, quando você abrir, às vezes ele solta, ó, tá vendo, aí ele solta aquele pininho, tá, é normal, se ele não soltar e ficar aqui, você vai, você vai com outro rebite, ó, e vai, vai fazendo assim, que daí ele solta por trás, tá, olha, olha que legal, ó, ficou pronto já, olha que legal, aqui é a pontinha, ó, da bolinha, tá vendo, a bolinha, e olha como é que ele ficou, ó, que bonitinho, vai, ficou rebitado, ficou firme, ó, 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 aqui, ó, é, vai durar muitos anos, esse rebitezinho aqui, ele dura bastante, ó, aí você vai tentar fazer, aí, você vai pegar o rebite, né, aí você vai falar, não, esse rebite não cabe aqui, então, vou achar qual é a ponteirinha dele, essa daqui, então, vamos tirar, vai, então, eu vou pôr, deixa eu ver se é só a de baixo, não, é essa mesmo, é a maior, Então, a maior, ó, a maior, você vai falar, vou pegar o rebite, então, a ponteira certa, né, e vou, e vou, e vou colocar, legal, cadê o, aqui, vocês notaram que eu coloquei, não sei se vocês notaram, mas eu fui com uma mão só, e ainda, é, é, sem apoio nenhum, né, é, eu tenho mais força com essa outra mão, então, eu fui com essa mão, e, 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 e deu certo, né, aí você fala, tá, mas por que que comigo não tá dando certo, eu tô tendo que fazer tanta força, eu já vou explicar, aqui, ó, pra colocar a ponteira, tem uma coisa interessante, ó, tá vendo esse, esse metal aqui dentro, ó, não vai encaixar a ponteirinha, então, você tem que apertar, ó, aperta, daí sim você encaixa a ponteira, tá vendo, ó, então, aí sim, se você deixar todo aberto, for encaixar a ponteirinha, não vai encaixar, tá, precisa fechar aqui, aí você fala, tá, mas eu peguei, ó, vou fazer que nem, né, ó, agora você vai encaixar a ponteira, agora é o contrário, tá fechado, aí não vai, aí você tem que abrir, abre, encaixa a ponteirinha, tá vendo, é tudo coisa que com o tempo a gente vai pegando prático, vocês entenderam, pra pôr, pra pôr a ponteirinha, se tiver aberto, não vai, porque fica aquele, aquele metalzinho lá, quer ver, ó, se tiver aberto, vamos ver aqui, ó lá, fica aquele metalzinho, daí ela não encaixa, aí você tem que fechar, fechou, pronto, fechou, daí vai, só que fechado, não encaixa o rebite, aí você tem que abrir, aí encaixa, aí você fala, e como é que você fez, tão fácil, e eu aqui não consigo, é, eu também não consigo, né, senão, facinho, não, ó, esse daqui não é facinho, não, esse daqui já é grande, ó, aí precisa as duas mãos, ó, e daí tem que tomar cuidado, pra não fazer assim, porque senão, na hora que quebra, aí você machuca as mãos, tá, tem que tomar cuidado, não faz assim, não, faz assim, ó, tá, assim, usa a luva de preferência, ó, esse daqui já não é facinho, não, esse daqui, ó, ó, tem tempo, vou abrir tudo, vamos ver se eu consigo, ó, vamos ver se vai, ó lá, é, vou longe, vou longe, o pininho ficou aqui, ó, vou longe, eu não vou achar ele agora, não, é, mas, vocês viram, então, o negócio é esse, você fala, mas parece tão fácil, né, e na hora que a gente vai fazer, não é tão fácil, mas é por causa disso, é o tamanho do, o tamanho do, do rebite, ó, olha a diferença, olha esse daqui, ó, e por aqui já dá pra ver a diferença, e outro, ó, tá, então, o tamanho do rebite, gente, quanto for, quanto menorzinho for, mais fácil vai ficar pra vocês colocarem, deixa eu ver se eu acho ele aqui, gente, um segundinho, eu queria mostrar ele, é, ele, vou, vou longe pelo jeito mesmo, não, não vou, é, não vou achar ele não, né, vai demorar pra achar, vou longe, né, é uma pena, eu queria mostrar ele perto desse, porque ele é bem maior do que esse, ele é bem, bem maior mesmo, né, e daí fica mais difícil de colocar, agora, esses pequenininhos aqui, aí, outra história, né, aí, realmente, você vai, vai, com uma mão só, você abre, fecha, vai aqui, com uma mão só, você coloca, agora, quando é grande, precisa fazer assim, ó, não, não assim, não assim, não, tá, assim, não, assim, ó, com a mão aberta, com a mão aberta, cuidado pra não prensar, porque se você faz assim, quando quebra, aí você prensa os dedos, tá, então, é com a mão aberta, tá, ó, ou assim, ó, mas com a mão aberta, cuidado pra não pôr o dedo aqui, tá, e daí dá certo, é isso, amigos, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho, ao lado do Ventiladores, para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, e eu agradeço, dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre Ventiladores, e algum deles pode ser útil pra vocês, é isso aí, amigos, e até mais!